Olá, olha aqui, eu de novo. Vânia Gilce, no quadro, qual é a história dessa música? Com Juan Marcos e Vinícius. Chama, meninos. Qualquer uma? Qualquer uma e conta depois a história dessa música. Então a gente vai cantar, não poderia começar por outra, a não ser a música nossa principal. A nossa de carreira, né? Mais gosta, assim ó. Isso aqui se chama Alguns Defeitos. Será que sou eu que não presto? Ou é você que já perdeu todo o interesse em mim? Se for o caso, então tá certo. Só não me olha com esse olhar de pena assim. Tá me enchendo de defeitos. Os que eu já tenho não bastou pra me deixar. Cuidado que na busca de alguém perfeito, você pode errar. Você vai ver que alguns defeitos só mudaram de endereço, só se escondem no começo. Você vai ver que saiu daqui por nada, pra enjoar de outro cara e depois fazer o mesmo. Como você vai ver e torcer, pra eu ainda te amar do mesmo jeito. E qual é a história por trás? Alguns defeitos é o nome dela. Essa é a composição minha, do Vinícius, do Elcio de Carvalho e do Natan, né? E é uma música que a gente compôs em 2018, ali, 17, 18, mais ou menos. Cara, eu lembro até hoje, nítido, lá na arinha do fundo. Do fundo lá. Na casa que a gente morava, todo mundo junto, eram oito compositores. Era uma galera. E a gente tava lá, nós quatro. E essa era alguma desilusão? Porque você vai ver, lembra assim, daquela namoradinha de infância. Galerinha, eu sinto muito decepcionar vocês, mas nem todas as músicas aconteceram. São histórias. Eu lembro até hoje como foi feito, alguns defeitos, e essa é a história por trás da música. O Juan tinha essa frase do começo, né? Será que sou eu que não presto? E, assim, facilitou demais pra gente fazer essa música com essa letra bastante... Era uma letra clara, né? Você entende demais o que tá falando nessa música. E eu acho que é tudo devido também a essa frase do começo, que ela já disse quase tudo da música, né? Ela fala, será que sou eu que não presto ou você que já perdeu o interesse em mim? Então, isso desperta na gente várias coisas pra se falar em cima disso. E foi o que aconteceu. Aí o Juan chegou a essa frase e, cara, isso é massa, né? Tipo assim, a pessoa tá pondo defeitos na outra, tá caçando coisa... Tá caçando uma justificativa só pra terminar o relacionamento. Sabe? Então, isso já diz muita coisa. Eu sei como que é isso. Aí a gente, cara, você vai ver que alguns defeitos... Só muda de endereço. Sim, cadê? Defeito todo mundo tem, problema todo mundo tem. Essa música conversa com muita gente, hein? Não. E, assim, por que é uma música que ela dá tão certo e o nosso público escuta e gosta tanto? Porque ela é uma história cotidiana. É uma história que as pessoas se identificam. Porque, assim, quem não passa por relacionamentos, que você tá com a pessoa ali e chega um certo ponto que você não tem mais o que fazer no relacionamento, você começa a pôr defeito e caçar justificativa pra terminar. Termina ali, você começa um relacionamento com outra pessoa achando que vai ser diferente. Mas não é, porque todo mundo tem defeito. Todo mundo tem problema. E todo começo de relacionamento é uma arte rosas ali. Mas chega um ponto que, cara, você descobre que a pessoa tem defeito, tem problema. E vai ser a mesma coisa do outro relacionamento. Eu falo, quer conhecer a pessoa? Mora com ela. Mora com ela. E, assim, a gente compõe toda semana. Então, apesar de as histórias muitas vezes não terem acontecido 100% com a gente, claro que todas as frases que a gente vai colocando na música, é por causa de alguma experiência, às vezes não só nossa, mas de algum amigo, mas são coisas da vida que a gente faz justamente pra galera se identificar. Então, essa não aconteceu com a gente, mas tá aí a história por trás da vida. Então, vamos chamar outra, né? Mas, nesse sentido aí, o Juan tem uma música bem legal, que ela tem uma história massa. Vou deixar o Meiton aqui. Vou só embrovar aqui, eu lembro mais ou menos. Não é minha, não. Vocês veem assim, ó. Prometi pra mim mesma Que você não ia mais tocar meu corpo E a voz que você levantava Tá gritando com as paredes É que eu me cansei desse dedo na cara E do seu desaforo Confiei em minha vida Você E queimei a minha mão no fogo Ontem foi a última noite mal dormida Se tiver vergonha na cara Se tiver vergonha na cara Eu não me liga Mas tô bem, tô bem, tô bem Ontem foi a última noite mal dormida Se tiver vergonha na cara Eu não me liga Posso estar com alguém Ou até sem ninguém Mas tô bem, tô bem, tô bem A música chama A última noite mal dormida E é a história de uma amiga da minha esposa Que é o seguinte Ela era casada Com um cara E chegou num ponto do relacionamento Que ela não suportava mais O que tava rolando e tal Ela sofria no relacionamento Sofria no casamento E ela teve que tomar a atitude De pedir separação E ela falou assim Cara, leva tudo Eu só quero minha paz Eu só quero minha vida de volta Você não vai mais apontar o dedo na minha cara E eu posso estar com alguém Ou sozinha Mas eu sei que eu vou estar bem Desde que eu não esteja com você Então ela pediu separação E ela falou assim Você pode levar o que você quiser Inclusive eu pago o divórcio Eu pago o advogado Só pra me ver livre Essa que eu queria Eu quero acabar com tudo Eu não quero nada Eu só quero minha paz de volta E foi isso Foi isso que aconteceu realmente Ela que pagou o advogado Ela que pagou pelo divórcio Porque tem todo esse trâmite E essa música Eu resolvo tudo Desde que a gente separe Inclusive a Eu não sei se vai gravar ainda A Simaria vai gravar Vai, vai É uma música que a Simaria Tá separada com a Simaria lá Ela fez um trechinho Dessa música no Fantástico Ah, foi mesmo Eu lembro Foi Na entrevista que ela deu pro Fantástico Ela até cantou Um pedacinho dessa música Virou até polêmica Depois Foi Depois do Fantástico Aqui no tal de beijo Gente Em primeira mão Em primeira mão E outra coisa Separou Brigou Contou pra eles Virou música E sucesso Isso foi numa mesa Assim A gente tava sentado Numa hamburgueria E aí ela contou a história E eu fiquei com isso Você falou Meu Deus Marcado E aí Eu lembro que eu fui compor Com outros dois amigos E eu lembrei da história E é o que a gente fala Quando a gente consegue Pegar uma história E construir ela Bem construída Fazer com que as pessoas Se identifiquem com a história Porque assim O que não tem de pessoas Por aí que passa isso Num relacionamento Sabe Tipo assim Cara Eu prefiro não ter nada Só minha paz Então eu vou Pagar o advogado Eu vou pagar o divórcio Pode ficar com tudo Com a casa Com o carro Tudo Eu não quero nada Eu só quero separação E aí eu lembrei da história A gente fez a música Olha lá Tá ali Os dois ali Dandé Pegando as dicas Vamos para a próxima Olha Eu tenho uma legal também Primeira música Primeira música Porque aí a gente fica curioso Para saber a história Essa quem gravou Foi Léo e Rafael Léo e Rafael Do escritório lá Do Luan Pereira Do Rafael Sócio investidor Da Ana Castela Conhecemos demais Agroplay Se eu não me engano O escritório deles lá Agroplay Agroplay Léo e Rafael Essa música tem uns 3, 4 anos já Tem mais Tem mais Ela não adora muito De cá Mas lá na região sul Ela tocou bastante Principalmente Rodeio Vamos lá Vários alquerão Chapéu na cabeça Angelada na mão Nas caminhonetes Os modão Vixe É som de pião Vixe É som de pião Meus vizinhos Todo dia Vem modão Querendo eles ou não É som de pião É som de pião Aê som de pião Na tela Quem não conhecia Pesquisa lá Som de pião Léo e Rafael Topíssima Essa música lembra Nossa, né? Minha vida No interior Tem meu cunhado Que tem as vaquinhas Que chamam tudo Pelo nome E a chama Essa é a história Começa por aí Antigamente Nos primeiros A gente tem 12 anos de dupla Então quando a gente Estava ali por volta Dos 5, 6 anos 5 anos de dupla A gente não estava Na fase muito boa E eu comecei a fazer Freelance de sanfona Para outras duplas Aí comecei a tocar Com uma dupla aqui E surgiu um convite Para fazer Um show lá no interior De Minas De Minas Bem roça mesmo Bem roça Lógico E aí a dupla O pai deles Morava lá E a gente ficou lá Na casa do Ivan Um abraço para o Ivan A gente ficou lá Na casa do Ivan E aí a gente Trocando ideia Ficamos amigos Depois fizemos o show E eu continuei visitando lá E nessas visitas Eu estava lá um dia E ele falou bem assim Quer ver eu chamar Aquela vaca ali? Eu falei Não, não tira Eu tô pedido Ele falou Não, vou chamar aquela ali Ela vai vir Você vai ver Aí ele apontou assim Chamou a vaca Eu falei Ah, é nada Aí ele falou E outro E tem hora que eu chamo E vem também o Bizerro junto Falei É nada Falei É, quer ver Aí foi e chamou Outro Falei Não Aí fiquei com isso na cabeça Falei Cara, vou fazer uma música com isso E aí o começo Cavale e voo de raça É que as minhas vacas Até atente pelo nome Foi dessa vez que eu vi esse cara Meu punha É uma das que a gente não pega assim Igual a maioria das músicas A gente senta e pega uma frase E discute um tema Não Essa surgiu Falei, cara Preciso fazer uma música com isso Essa é a história Da Sony Do interior E meu cunhado Paulinho Se tiver ouvindo Chama Espero que lá não tem Nenhuma vaca Vânia Cara, lá ele tinha uma vaca Paloma Que é o nome da minha mulher Paloma é muito nome de vaca Meu vô tinha uma paloma Também Porque paloma também é uma peça Que tira na vaca, sabia? Paloma A carne, né? É, a carne Tem um corte Já viu nos açougues A paloma R$ 12,90 Minha mulher é nossa Mas como tá barato É verdade Um corte do gado Preste atenção Paloma Tem uma carne Ó, aqui também é cultura Você que não conhece Corte de gado Tem a paloma Então vamos chamar a outra E a outra É, algumas tem história por trás, né? Mas a grande maioria É de momentos que a gente Marca com a galera pra compor Junto E às vezes a história São de outras pessoas Ou pega a frase solta E a gente Em cima de uma frase solta A gente constrói a música, né? E muitas das músicas É A grande maioria Não é a história nossa Não é a história nossa Mas um trecho ou outro A gente pensa Pô, eu passei por isso aqui Isso aqui Pô, tem uma frase legal que cabe Então, em algumas A gente Tem alguns trechos Que são da gente Tem trechos que são de outros E assim A gente constrói as músicas, né? Tem algumas que são histórias da gente Tem umas que são histórias Dos parceiros Que compõem com a gente E tem muitas, cara Que às vezes A gente tá numa rodinha Conversando com a galera Aí o fulano Fala uma coisa A gente já olha pro outro Assim Cara, isso dá música, hein, velho Já anota no bloco de nota do celular E depois que encontra A gente A gente escreve Quando a gente começa a compor Meio que a gente Se vete com o personagem Daquela música, sabe? Não é história nossa Mas a gente começa a cantar Como se fosse Mas assim Sem ser de história A gente pode contar Processo, né? Sim, vamos contar A Regime Fechado Falou, mas não cantou A Regime Fechado Vai, vamos fazer ela Pra quem não sabe, galera A gente, além de cantores A gente é compositores também Como a Vânia falou aqui Durante o programa todo E tem várias músicas Que a gente compôs Que a gente escreveu E artistas nacionais gravaram E uma das primeiras Que abriu porta Foi a Regime Fechado, né? Bora Não quero advogado Quero o regime fechado Com você, amor Nós somos bagunçados E arrependo esse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Yes, linda A Regime Fechado Ela é uma música Que eu comecei a escrever Ela com meu irmão O Natan Em 2015 Antes da gente mudar Pra Goiânia Aí quando a gente Mudou pra cá Que a gente conheceu O Jenner Mello E sempre tava ali No estúdio e tal E a gente sempre As primeiras músicas Que a gente tinha feito E eu tinha uma pasta Assim, cheia de coisa E aí eu tocava E o Jenner Não, essa não Aí outro Não, essa não Porque a gente não entendia Mais ou menos Como é que funcionava Música comercial, né? Sim Aí eu lembro que eu comecei A tocar Regime Fechado Aí ela Eu só tinha feito ela Até a parte Que é a parte? Até a bandido Não Ela acabava Eu deixei esse cara Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Eu e meu irmão A gente tinha feito até aí Até essa parte E pra mim ela tava pronta Aí quando a gente tava no estúdio Que eu toquei ela todinha assim Aí o Jenner falou Uai, que música é essa aí? Falei, é uma música Que eu fiz com meu irmão e tal Ele falou Mas ela não tá pronta Não tem o refrão Falei, tem Esse aqui Ele falou Não, isso aí não é refrão O refrão é um Um Ele fez isso assim Foi a primeira Eu falei Caraca Isso é muito bom E aí foi quando a gente tava junto Aí o Vinícius Aí a gente Aí saiu um refrão ali, né? Que foi mais ou menos a ideia do Não quero advogado Aí depois A gente juntou com os Parazim também O Tiago e Samuel Aí foi que a gente finalizou A Regime Fechado Então foi uma música Que demorou mais ou menos um ano Pra ela ficar pronta Nossa, o processo dela foi bem Porque eu, pra mim O que a gente tinha feito Ela tava pronta Só que quando o Jenner ouviu Ele falou Não, cara Ela não tem o refrão Aí foi quando saiu o refrão E aí Foi a primeira grande Música que a gente passou Ou pra algum outro artista Que estourou Foi o que a gente falou Ela é um divisor de águas De duas carreiras Das meninas como cantores E pra gente como compositores E essa aí Se vocês não perceberam Ela é o início daquela outra Que quer pagar o advogado É verdade Não, e ela abriu brecha Pra várias outras músicas Que falam desses temas Assim, né De advogado Essas coisas Depois veio mais um monte E ela é boa Ela é muito animada Ela tem quantos minutos? Seis? Ah, não De músico? Quatro Ela deve ter uns Três e tanto aí Pra quatro Ela é bem grande Ela é grande Tanto que na época Pelo tamanho dela Muita artista Escutou e falou Não sei, cara Essa música é muito grande Tem muita letra O Gava chegou a gravar O Gabriel Gava O Rafael Machado O Rafael Machado também Só que assim Ninguém Ninguém acreditou Aí eu não sei Se o feeling Da Simone e Simari ali também Porque na época O Univar do Paz Elas vinham daquele DVD Do Meu Violão e o Nosso Cachorro E todas as músicas Daquele projeto Elas eram assim Numa estrutura grande De muita letra Sabe? Música Aí acho que A regime fechado Elas identificaram Por causa disso também E também acho Que combinou com ela Eu também acredito Que a música Achou o artista A gente costuma falar Que música tem endereço Porque tem Quando você vê Não, não deu certo Ali bateu Bateu no outro Deu certo Quantas histórias Eu já ouvi aqui No Talcinejo De música assim Que o trem Acontece de verdade Não, inclusive Muitas músicas Que a gente escreve E a gente sabe Que não é pra gente Por mais que a música Seja boa Às vezes Porque não encaixa Num projeto Ou a gente não está Num momento que vai gravar Ou a gente Termina de compor Cara, essa música É pro fulano de tal Não é pra gente Alguns defeitos Quando a gente terminou ela A gente sabia Que era uma música nossa Que a gente terminou ela E falou assim Cara, essa música é nossa A gente tem que gravar Essa música E a cara da dupla E a música também É um pouco do que está passando No momento Sim, sim É uma música temporal também Sim Que é uma coisa Que a gente sempre buscou compor Eu gosto Dessa vibe Da história da música Tem mais alguma História de produção Ou história de música Ou processo de produção De música Essa música a gente fez Na chácara do Juliano Tchula Juliano Tchula É um compostor Já de muito tempo Que compõem com a Marília Ele era o braço direito Da Marília Os dois pioneiros Assim Lá na Workshow E tudo mais E aí essa música A gente fez A gente estava compondo Pro projeto Da Marília E de outros projetos Da Workshow A Workshow pagava Pra gente ir lá Pra chácara do Juliano Cerveja pra caramba E tudo E aí nessa Estava lá A gente estava Eu Juliano Tchula Felipe Labri Vini Vini Show Vini Show Um abraço Grande parceirão Enfim Aí a gente fez Essa música E a curiosidade Que tem dessa Que ela Apesar de ter sido De hoje É um pagode Muito conhecido O Pixote gravou E trouxe o Pixote De volta Assim Pro jogo E qualquer show De pagode Que você for hoje Toca Todo mundo faz ela Ela não era um pagode Ela era Ela era um sertaneja Ela era uma alvaneira E inclusive Uma dupla Chegou a gravar Essa música Antes do pagode Lourenço E alguma coisa Não vou lembrar Que agora já faz um tempo Depois eu Esquisei o vídeo Pra mostrar Depois Acho que tiraram Um shot Deve ter tirado Ele comprou Exclusividade Não compraram Aí que tá Uma exclusividade Tinha que ter comprado Porque agora o Pixote Gravou E agora não Naquele tempo O Pixote gravou Então é isso Essa música Ela era uma alvaneira Era um sertaneja Um sertaneja Que virou um piche Um pagode Ó Curiosidade E a música Pode virar Sim, sim É e tem muitas músicas Que quando a gente compõe A gente compõe ela De uma forma E quando o artista Vai gravar Ele muda totalmente A roupagem dela E vira outra coisa Mas eu vejo assim Vocês vendem muita música Tem muita música Gravada O jeito como vocês Transformam a harmonia Transformam Não criam a harmonia A voz de vocês É sempre na voz de vocês Que vocês oferecem Para os outros artistas Nem sempre Porque assim Às vezes Quando a gente está compondo Num grupo Às vezes tem um ou outro Ali que canta também Canta bem pra caramba Aí vai Às vezes na hora A gente decide Ó Faz a guia dessa aí Sabe Não Deixa que eu faço essa Então tem muita música Nossa na voz De outros De outros parceiros Tem muitos Que a gente compôs Com outra galera Que canta também Mas que a gente Fez a guia na nossa voz É mais comum Por exemplo Quando eu estou compondo Sem o Juan Que aí não tem a primeira voz Então alguém que está lá No meu grupo Se não eu mesmo Faz a guia Apesar do Juan Acho um pouco difícil Na grande maioria Não sei ele Apesar dele ser fominha Ele gosta Gosta do microfone Mas na minha Como não tem a voz tão aguda É mais comum comigo De outra pessoa Cantar uma música Que a minha É porque eu acho Acontece também A questão Eu acho que Quando a pessoa Escuta a música E escuta ela Bem A audição Bem ouvida A harmonia A melodia Eu acho que Fica mais fácil Para ser vendida Eu estou errada? Sim Com certeza Não Quanto mais audível A música E depende muito Do timbre de voz De quem está cantando Tem que ser um timbre legal Comercial Dicção Também ajuda muito Tem muita gente Que canta Às vezes tem um timbre de voz legal Mas a dicção Não é legal Então chega Num artista Ele escuta Mas o que ele falou Não entendi A música não fica Fono nele A música não fica fácil De entender Então E tudo isso Soma muito No resultado final Da música Sim Isso eu tenho visto Porque eu acompanho Um grupo De compositores E eu vejo Letras muito boas E vejo Que falta isso Gente Me desculpa Estar falando aqui Falta dicção Falta Entendeu Eu falei Se essa música Teria potencial Se tivesse Uma coisinha aqui E outra ali Uma dicção melhor Olha o segredo Talvez o sertanejo Tenha um pouco disso Da dicção Não ser perfeita Suja Cantor número um Do sertanejo Para mim Da atualidade É o Jorge Que não é a dicção Nossa referência É de uma música Cantada dessa forma Isso é verdade Claro que Sempre dá para melhorar Mas talvez Uma pitadinha Dessa falta De dicção É mesmo Uma voz Uma cantada Falada Um trem Assim meio que De pessoa comum Não de pessoa Que fala muito bem De pessoa que canta Muito bem É uma voz Assim Eu acho que É um pouco disso Também Mas claro Tem que dar para entender Pelo menos Mas essa nova pegada Desses novos jovens Já tem uma dicção Bem boa Vocês têm uma dicção Eu acho que já melhorou Muito de um tempo para cá Boa Guilherme Benuto Tem uma dicção Muito boa Os novos artistas O Guilherme Tem uma dicção Muito boa Nas músicas Vocês podem até discordar Que são músicos Mas eu acho que sim Eu tenho percebido Essa mudança Nesse contexto De cantar Mais para dentro Como Eu falo normal Agora eu estou impostando Eu falo Eu falo Mas assim Então assim Para falar que é audível Algumas palavras Eu preciso estar Usando minha voz Bono O meu diafragma Para funcionar Já o Ron é o contrário Já o Ron A gente tem que tirar Um pouco da dicção dele Tem umas músicas Que a gente quer falar Ah não sei o que Dando trabalho Aí ele fala Dando trabalho Não cara Dando trabalho É porque Acontece um pouquinho É porque ele é estudado Né Joaca Se ele tiver uma preocupação Muito grande Sabe Eu sempre fui de estudar Não de procurar curso Mas estudar oratória Sabe E estudar o jeito certinho De falar as coisas As acentuações As terminações Singular Plural Tipo falar assim Uns copos Você morre Olha lá Guilherme ali Mas esse negócio já Toma uns copos De servir Talvez dependendo da música Ele encaixa melhor Do que o certo É assim Querendo ou não Para a música A gente tem a licença Até de deslocar Desacentuar uma 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 sílaba E acentuar outra Que não é certo Mas a música permite Isso Eu entendo isso E assim É até pede Mas esses anos todos Aqui morando em Goiás No Goiás Que é errado Eu tive um professor Também de português Língua portuguesa Falar no Goiás Para ele Desculpa Professor Carlos André Mas eu estou muito goianês Em Goiás Em Goiás Em Goiás Vocês não aprenderam um pouquinho não? Eu falo no Goiás De 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 falar assim Esse jeitinho A gente em Goiás Ah, uma coisa que eu peguei daqui Foi o Sepira Sepira Ou então eu Nossa, pirei Tipo assim Não, você pira Que não sei o que Pirei Aí você vai diminuir As coisas A gente tem isso Eu que sou meia goiana E meio tocantinense Eu tenho Mistura tudo Mistura o sotaque O jeito de falar Muita gente Quando ouve a gente falando Pela primeira vez Não sabe nem De onde a gente é Porque assim A gente é De Brasília Eu sou Sua mãe é baiana Brasília Fica de baiano Morando em Goiânia E fala o ai Aí o povo fica assim Cara, de onde vocês são? Porque não tem sotaque A gente É Brasília É dialeto É gíria, né? É gíria Meus primos de Brasília Só falam gíria Muita gíria Aí tem um jeitinho Que eles falam lá Que eu esqueci como é Que é Você vai saber Tudo eles falam essa palavra Uma coisinha pequena Aí você sabe Que é de Brasília Vocês não têm Vocês estão fingindo Já perdemos Então Não tem Já perdemos Você fala de Brasília De Brasília Agora é de Goiânia Não sabe se é de Goiânia Se é de Minas É O interior de São Paulo também E São Paulo Tipo assim A gente não fala porta A gente fala porta Eu às vezes falo porta e porta É A gente fala só porta mesmo E aí tem lugar que a gente fala porta E o povo fala Não, não é porta É porta Não, não é porta É porta A gente fala também só assim Carrefour Não fala Carrefour É Carrefour Cadê o R, cara? Não, é Carrefour Não precisa Aí eu falava assim Uai, aquele trem ali Aí Guilherme falou O que você está falando? Uai, aquele trem Não tem? Você sabe que Ninguém entende A gente tem mais alguma música Ou a gente já vai finalizar Nosso quadro? Tem alguma que você queira Vamos fazer o seguinte Vamos finalizar com a volta marcada Que foi uma Uma das últimas Que a gente lançou Que foi a nossa que mais andou bem Em plataforma de música A gente gravou com a Lawana Prado Que foi no meio da pandemia E a gente fez um clipe bacana Pra caramba lá em São Paulo No Spotify Ela está com mais de 30 milhões De plays na música Essa aqui encaixa também Um pouco no quadro Talvez não da forma que foi feita Porque eu não estava lá Não é minha Mas da forma que chegou No resultado final Que foi a gravação com a Lawana A volta marcada A gente estava fazendo um show De rádio Que é aqueles shows Que são vários artistas A gente estava lá em Curitiba E a gente chega e canta O playback da música E canta a sua voz Aliás Já tem o playback da música Não tem banda Enfim Aí a gente estava lá no hotel Rolou aquela resinha depois Todo mundo lá no terraço Lá na piscina E no terraço não Como chama? Na cobertura E aí a gente É terraço também ou não? Não, não é, né? Mas se a gente chama de terraço Está bom É cobertura É mais chique Na cobertura do Aí a gente estava lá Na cobertura do hotel Hotel E essa música A gente já estava num projeto Que a gente já estava com ele Finalizado Finalizando, aliás E aí a gente cantou essa música Quando foi no outro dia A Verônica Que é a namorada da Laona Foi e mandou mensagem para o Juan Falou Cara, que música é aquela Que vocês cantou Que fala de volta Ah, essa música aqui Nossa, manda ela para mim Não sei o que Para vocês ficar ouvindo E aí depois A Laona entrou em contato com a gente Falou Cara, eu gostei demais dessa música Eu sei que vocês vão gravar No projeto de vocês Mas tem como Eu gravar ela com vocês? Oh! Tem como Claro que tem como Eu lembro que a gente tinha conversado com ela Sobre ela participar Em uma das músicas Desse projeto E aí a gente Eu lembro que no dia Que a gente encontrou com ela Em Curitiba Nesse show de rádio A primeira música Que a gente mostrou Foi essa Foi a Volta ao Marcado Depois a gente mostrou Um caminhão de músicas E aí elas lembraram da primeira Falou Ah, aquela música lá Que fala de volta Aí ela foi e pediu Para participar na música E a gente gravou E a música andou bem Para caramba Acho que uma das nossas Que mais andou bem Eu vi que ela No YouTube Ela está passando De 5 milhões, parece Não, ela tem mais Acho que ela está com 18 A Volta Marcada está com 18 No Spotify está com 31 Muito E ela é muito boa Assim Sim Bem engajada Acertada Agora de volta Marcada então galera Para fechar com chave de ouro Vai sair Vai sair Tudo bem Se produzir inteira Para tentar impressionar alguém Deixa ela fingir que está feliz Conhecer gente nova por aí Beber umas e outras Beber umas e outras Tentar beijar na boca Achando que assim vai esquecer de mim Vai lá Tenta a sorte Se alguém te machucar Segura o choro e seja forte Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai lá Tenta a sorte Se alguém te machucar Segura o choro e seja forte Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai sair Tudo bem E esse foi mais um Talk Neijo Qual é a história por trás dessa música Com Juan Marcos e Vinícius Valeu gente Muito obrigado Obrigado